esse bar e restaurante aqui é chamado o banco e não é à toa não tá vendo aqui ó tem um cofre aqui ó cofre noturno e ele era realmente um banco então vamos lá dentro que eu vou pegar uma cerveja e contar essa história e para contar essa história a gente precisa da cerveja mais tradicional da irlanda que é a guinness uma cerveja stout que tem esse creme bem espesso por cima essa espuma né e em todos os lugares você vai encontrar dela nos anos de 1890 essa região aqui de dublin era o epicentro da era vitoriana e o esse banco foi construído justamente nesse contexto aí e justamente na arquitetura vitoriana e diferente da arquitetura georgiana que era neoclássico a vitoriana já era uma mistura de vários estilos antigos já era um revival de vários estilos antigos e o banco tão bonito quanto esse tinha um objetivo nessa época os clientes só confiavam se o banco demonstrasse que realmente tinha poder tinha dinheiro e eles tinham que ser algo realmente fora do normal é legal ter atenção numa coisa quando esse banco foi construído era o auge da cidade de dublin dublin era a segunda cidade mais importante do império britânico só ficava atrás mesmo de londres então recebeu bastante dinheiro entrava aqui e aí é legal reparar nos detalhes porque um chão desse de mosaicos passando pelas colunas de mármore até esse teto sensacional todos foram construídos nesse mesmo período e o que você vê aqui é o que tá aqui é mais 100 anos aqui você também encontra o busto dos sete patriotas que assinaram a programa proclamação da independência irlandesa em 1916 todos mais tarde foram mortos numa prisão aqui perto pelos britânicos e no cabinho por banheiro além de algumas fotos você ainda vê os cofres antigos aqui embaixo justamente no subsolo e por último mas não menos importante uma cópia do que dizem aqui praticamente perfeita do livro de kelsey um manuscrito feito em período medieval por monges e hoje o original tá aqui na universidade crinity aqui em dublin eu vou mostrar em outro vídeo mas vou contar mais sobre ele depois mas aqui tem uma muita cópia e pelo que dizem é bem perfeita e aí